É, o tempo voa, na festa de anos, corredores passando lá fora. É, que maratona, meu pai também correu quando jovem nação silvestre da memória. É, o tempo voa, na música chamada clepsina, no festival da escola. É, ares longas, vida breves, ela só espinhos e nas flores as mulheres tão leves. É, o tempo voa, na festa de anos, corredores passando lá fora. É, o tempo voa, na festa de anos.